Muito bem, meus amigos, está acontecendo agora no governo Bolsonaro uma estratégia muito parecida com a estratégia usada pelo PT quando foi descoberto o escândalo do mensalão. O gato tá miando aqui no fundo, concordando com todas essas afirmações, justamente porque Bolsonaro tá agora com um boi de piranha. Tá utilizando ali um chamariz pra tá usando um bode expiatório, tá utilizando um instrumento pra que se livre da cadeia, se livre dos crimes que cometeu durante a pandemia, em troca, né doutor, em troca da prisão de Eduardo Pazuello e essa estratégia, não sei se foi combinada com o Pazuello ou se não foi combinada com o Pazuello ou se foi combinada com o Pazuello ou se não foi combinada com o Pazuello. O raciocínio aqui já está sendo cortado seguidas vezes por este gato insistente, mas já tá escancarada essa estratégia. Inclusive, se você vira aí a capa da Veja, a capa da Veja traz uma entrevista do Weingarten, o antigo secretário da SECOM, o chefão ali das verbas públicas pra imprensa no governo Bolsonaro, e que você parece, né, parece que você tem uma admissão de culpa, parece que você tem uma admissão da responsabilidade, né, quase uma delação contra o Bolsonaro na capa, mas quando você vai ler o teor da entrevista, né, quando ele diz que houve responsabilidade, que houve negligência, joga tudo. E, assim, a intenção dele de eximir o Bolsonaro de responsabilidade é tamanha que ele sequer consegue disfarçar. Ele literalmente diz, eu vou até pedir pro editor colocar esse trecho da entrevista aí, esse recorte aí na tela pra vocês verem. É, ele li... O que que foi? O que que você quer, meu? O que você tá causando hoje? Você quer o quê? Quer aparecer aqui? Fala aí, fala aí, meu. Muito bem, depois dessa participação especial, é... Voltamos pra falar o quê? Pra falar que o Weingarten... 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 Que o Fábio, ele sequer disfarça a sua estratégia de querer eximir completamente o governo Bolsonaro de responsabilidade, porque ele literalmente diz isso. É que Bolsonaro está isento de qualquer responsabilidade, porque todas as informações que chegaram pra ele, e ele não sabe se for por má-fé ou se for por incompetência ou pelas duas coisas, ele diz que acha que pelas duas coisas, todas as informações repassadas ao Bolsonaro estavam erradas. Que as informações passadas ao Bolsonaro realmente era de que o número de mortes ia cair, tava caindo, e que a pandemia não era nada demais, e que o Bolsonaro só tava... A mera vítima, tadinho do Bolsonaro, é o presidente da República, que apesar de ter em todos os jornais, todos os dias, informações sobre artigos científicos da gravidade da pandemia, não sabia, porque só tinha informação que o ministro da Saúde, criminoso, responsável e negligente, passava pra ele. Mas antes de continuar com este vídeo, eu peço que você dê aquela miada, aquela enterrada aí na areia no botão de se inscrever aí no canal, que você clique no sininho também pra receber os miados de notificação, e vamos seguir com o vídeo. Muito bem. A estratégia é muito parecida com a que o PT utilizou no Mensalão, sacrificando ali o Zé Dirceu, sacrificando o Palocci, sacrificando... Acho que o Palocci não, mas o Genuíno, o Genuíno, o Dirceu, que ficaram ali como os grandes mandantes, como os grandes responsáveis ali pela articulação do Mensalão, sem que o Lula soubesse de nada, em troca, claro, do Lula ficar solto. Ou seja, ele não sabia de nada, era tudo operado ali por dois dos seus homens mais próximos, os dois dos seus aliados mais fiéis, mas ele em si não sabia de nada. Quem não se lembra, né, das afirmações do que o Lula não sabia de nada, o gabinete inteiro de todos os ministros palacianos sendo presos, processados, todos os líderes partidários dele, né, de governo, vice-líderes de governo indo presos, sendo processados, só ele que não sabia de absolutamente nada. Isso virou piada, foi piada e ainda é piada e continuará sendo piada ao longo da história durante muitos anos, do sujeito ser o ingênuo presidente da República que não sabia de nada do que estava acontecendo, enquanto todo o seu núcleo duro estava operando com o maior escândalo de corrupção da história do país até então, que depois só foi superado por um escândalo operado por praticamente os mesmos atores, o mesmo partido político e com o mesmo chefe de quadrilha, com o mesmo chefe mandante do crime que era Lula. Bolsonaro tá fazendo exatamente a mesma coisa agora, tá dizendo que não sabia de nada, né, que vai dizer que não tem, não recebeu as informações, vai ser essa a desculpa usada pelos ministros do governo, você vê que um ex-secretário, cara que sequer tá no governo, já tá usando essa narrativa de que ele tava trabalhando pela vacina, mas foi boicotado pelo ministro da saúde, de que a não compra das vacinas, ou seja, vai ter um recuo do governo Bolsonaro, que hoje diz que não, que comprou vacina, não sei o que, não sei o que lá. Quando ficar muito claro juridicamente na CPI que ele não comprou e poderia ter comprado, qual que vai ser a, qual a cabeça que ele vai dar, vai falar, olha, foi culpa do Pazuello. Agora, será que isso foi combinado com o Pazuello? Eu duvido muito que essa seja uma estratégia alinhada com o Pazuello, porque essa é uma estratégia que no final das contas vai atrás de um sujeito que não tem mais foro privilegiado, de um sujeito que não tem mais poder nenhum, que vai pra cadeia e vai ficar na cadeia o resto da vida, pegando crimes contra a humanidade, pegando crimes como o próprio tipo penal de genocídio, por ação, por omissão, né, agir pra exterminar determinada parcela de grupo nacional, ou étnico, religioso, e ou de probidade administrativa, então, nem se fala, já tá cantando denúncia contra ele no Amazonas, vai cantar também no resto do país inteiro, não tenho a menor dúvida disso. E pra além da CPI, a CPI, ela não pode convocar o presidente da república pra depor, mas pode, principalmente, chamar cidadãos comuns. E hoje, o general Pazuello é um cidadão comum. Não sei se essa é uma estratégia do Bolsonaro de tentar jogar o parlamento contra as forças armadas, já que o Pazuello, na minha avaliação, isso é um absurdo, né, o ministro de estado poder ser um general da ativa, né, isso não existe, tem que separar, uma coisa é forças armadas e instituição de estado, outra coisa é o ministro de estado, que é uma instituição de governo, né, que recebe ordens do presidente da república de acordo com a sua conveniência política, né, isso pra mim sequer deveria ser permitido legalmente. Mas, enfim, é um general da ativa, e pode ser que a estratégia do Bolsonaro, e aí estaria um verdadeiro xadrez 2D, né, muito simples de ser jogado, e com todas as peças escancaradas aí, pra quem quer que tenha um par de neurônios, que não inclui aí as cabeças de gado neilórias, as cabeças de gado leiteiro do bolsonarismo, e, pra mais do que isso, pra além disso, né, essa estratégia de tentar tensionar, jogar o Congresso Nacional contra o general, também o judiciário, né, que já tem alguns atritos com as forças armadas, as forças armadas que já estão desmoralizadas pela participação do governo Bolsonaro, e por gastos absurdos e suspeitos aí, que tem realizado durante o governo Bolsonaro aí nos últimos tempos, e privilégios que tem mantido, não só manteve na reforma previdenciária, manteve agora também na PEC emergencial, né, privilégios pra militares que ficaram de fora de todas as medidas de ajuste, ou seja, a gente incluiu servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, gente que tá arriscando a vida, né, enfermeiros, etc, e deixamos de fora a general que sequer vai pisar em qualquer instituição de saúde, que sequer vai aplicar uma vacina a não ser aquela do seu próprio braço, e ainda vai ter leito de hospital garantido pra caso seja internado, porque pra militares, como vocês já bem viram ali, numa resposta do Ministério da Defesa ao Tribunal de Contas da União, não existe superlotação, mas pra militares, claro, eu tô falando da cúpula, né, dos oficiais, dos generais, porque praça é praça, é o chão de fábrica das forças armadas, tá sofrendo como qualquer outro, não achem que aquela filé minon, cerveja, vinho, é pra praça que é ilusão achar que aquilo, bom, qualquer um que já serviu nas forças armadas sabe disso, né, conhece qual é a alimentação das forças armadas, e sabe que não tem nada de vinho, de cerveja, por um malte e picanha sendo servida no dia a dia. Enfim, criar esse atrito também pro judiciário, né, porque o sujeito vai ter que ser preso pelos crimes que cometeu, são muito patentes, são aberrantes os crimes que cometeu, e o governo Bolsonaro ajudando na linha de fogo, né, ainda ajudando a jogar a culpa em cima do Pazuello, vai ficar pior ainda. Mas é uma ilusão, é uma ingenuidade tremenda do Bolsonaro achar que vai se livrar disso. Primeiro, que ele enfraquece a sua própria posição, porque a defesa do governo deixa de ser nós não temos culpa porque a gente fez tudo que era possível, pra nós temos culpa sim, mas todo culpado foi o ministro. Reconhecer oficialmente, via governo, que de fato houve uma negligência criminosa na negação e na omissão na aquisição de vacinas, de agulhas, de seringas, de kit intubação, é jogar uma responsabilidade que, sem dúvida nenhuma, mesmo se o governo não reconhecer, vai cair nos ombros de Jair Bolsonaro. Eu já disse isso pra vocês. Pode não ser, pode, o Bolsonaro pode não cair por impeachment, o impeachment pode não acontecer, mas ele sai da presidência da república perdendo a eleição e vai pra cadeia, vai responder por isso que tá acontecendo. Não tenham dúvida, eu já falei pra vocês, marcarem isso pra me lembrarem depois. Ele vai responder por isso. Agora, a nossa urgência é que ele responda enquanto esteja no poder, porque cada dia ele no poder é situação econômica, um desastre completo, situação de saúde pior ainda, um negócio assustador. E ele tem que jogar a responsabilidade pro Pazuello, é uma medida inteligente, pra permanecer com o poder no curto prazo e diminuir a sua responsabilização e a pressão em cima de si, porque você joga uma cabeça já pro povo falar ei, cortou a cabeça, que alegria, fica lá fazendo embaixadinha com a cabeça do Pazuello. Metaforicamente falando, evidentemente, não vem querer usar a lei de segurança nacional contra mim não, Bolsonaro, porque isso é uma figura de linguagem, todo mundo sabe que você entregar a cabeça de alguém no governo, no mundo político, não tem nada a ver com nenhuma medida violenta, antes que queiram me prender por causa disso. Mas fica tranquilo que a gente também vai revogar a lei de segurança nacional, Bolsonaro não vai mais poder utilizar isso pra nada. E o que eu tava falando, é uma medida pra ele manter o poder agora, no curto prazo, mas que no longo, médio prazo, aliás, que chega em 2022, chega cada vez mais rapidamente, Bolsonaro vai se complicar e vai ter a afirmação do próprio governo sendo utilizada pra depois mandar Jair Bolsonaro pra cadeia. Anotem, anotem no Death Note de vocês.